Olá, pessoal! Que bom que você voltou inteiro. Você deve ter um monte de perguntas, meu rapaz. A resposta da primeira é... Sim, eu sei como esses óculos do sol são estilosos. A resposta da segunda é... Sim, nosso mundo inteiro é realmente um reino no nível de histórias. Que doideira, né? Eu guardei esse segredo com cuidado por muitos anos. De alguma maneira, aquele pateta encebado do Enfezaldo descobriu. Lamentável. Agora quem sabe a verdade vai saber que travessuras ele tá planejando. Tenho um pressentimento de que vem uma bela encrenca por aí. Mas isso significa, jovem escudeiro, que devemos ser maiores do que encrenca. Vem comigo! Primeira coisa a fazer. Entrar e sair do livro. Tá vendo aquela coisa verde brilhante ali? É metamagia. Ela permite que você quebra a quarta parede. É outra maneira de sair do livro. Entra no portal e segura o botão Y. O que é um botão Y? Não tenho certeza. Mas você deve pressionar e segurá-lo. Por que vocês estão me dando um tutorial de um negócio que eu já fiz 500 mil vezes? Testando? Testando? Ah... Pontinho! Eu tô falando com você pelo fone bluetooth. Tch... Nossa! De repente me bateu a sede. Magos são como plantas. Precisamos nos manter hidratados. Use a sua habilidade de virar página para me arranjar algo para beber. Vá até o canto do livro e veja o que é possível fazer. Pois bem, vamos dar uma olhada nisso. Parece que você pode usar as alavancas para virar as páginas. Boa lá, mano. Está vendo esse brilho na borda do papel? É o livro dizendo que tem alguma coisa útil nas páginas. Entra aí e veja o que você pode encontrar. Ah, então vou ficar voltando. Tem um troço ali. E o refresco? Ah, vai cair muito bem. Volte aqui e me dê essa delícia. E aí E aí E aí Eu saio, venho para cá, uso a manopla, vou para trás, saio, para cá, vai chegar uma hora que eu já sei que eu vou me estressar. Ah, refrescante demais. Valeu, rapaz. Essas manoplas virapaz não podem ser muito úteis, não acha? Eu que deixei elas na mesa. Guardei vários itens úteis por lá, mas tem um probleminha. Não lembro exatamente onde eles estão. As coisas ficam mudando de lugar, o ser uma cheia de energia sabe como é, é um caos lá fora. Quando você precisar de um dos itens daquela mesa, vai ter que procurar sozinho. Para encerrar. Barbinha! E aí? Sobre o que vocês já se conhecem? O Barbinha é um pequeno simulacro, meu. Eu o criei para me ajudar em casa. Ele é bem prestativo e muito bom com quebra-cabeça, sabia? Se estiver com dificuldade em quebra-cabeça e ouvir por aí, pode pedir uma dica. Tem muita sabedoria guardada nessa cabeçinha barbada. Pontinho! Nosso reino nunca sofreu com algo como a metamagia do Enfesaldo. Pode haver grandes reviravoltas e batalhas pela frente, mas tenho fé que você vai superar qualquer desafio que aparecer pelo caminho. Afinal, você é o escudeiro valente, meu rapaz. Eu acredito em você. Sempre acreditei. Bom, seus amigos devem estar te esperando. Se você sair do livro e avançar uma página, vai encontrá-los. Não, não, não. Não, não. Áudio. Ah lá, às vezes o áudio aumenta do nada. Tu mexe e bota para ficar baixo. Alô? Nós perdemos. Um pontinho, acredito. Não devíamos ter deixado ele subir aqui sozinhos, devíamos ter ficado com ele. Mas o que poderíamos ter feito? Não somos guerreiros como ele. Nunca fomos e nunca seremos. Quem vai proteger a mana agora que ele... Ele... Você foi? O chavolim colorado. Pantinho! Cara! Tudo bem. Espera aí. Você não é um fantasma, é? Claro que não, batera. Olha a cara dele. Olha a cara dele. É a carinha pra vir de sempre. Que bom te ver. Pantinho, onde você estava? Olá, turma. Bábalo lá. É você? Isso mesmo. Estou falando com vocês por meio de um dispositivo chamado fone bluetooth. É uma forma mágica e estranha de comunicação, conhecida como audioconferência. Quem usa Skype e Zoom, essas porcaria. É muito empolgante, né não? Agora, prestem atenção. Estou preocupado com essa história do Enfezaldo. Devemos consultar a Rainha Croma na cidade de Ártia. Vocês devem ir pra lá agora. Eu tenho uns assuntos mágicos pra resolver e uma rosquinha para comer. Vejo vocês depois. Violeta, batera, vão informando sobre a situação enquanto viajam. Cabe e desligo. Audioconferência. Bom, você ouviu. Uma viagem pra cidade de Ártia, minha terra natal. Ah, Pontinho. Fico muito feliz que esteja bem. Vamos nessa. Nessa aqui. Pronto. Posso voltar lá pra fora? Deixa eu voltar lá pra fora? É até parrada nesses besouros filha da ponta. Corno, caceta. E assim, nossos heróis partiram para a cidade de Ártia para visitar a bondosa Rainha Croma. Capítulo 4 Ué? Uma trilha traiçoida. Estranho. O capítulo 2 foi gigantesco. Aí o capítulo 3 foi só o Barbaloar e agora já foi pro 4. Pântano do Soneto. Pântano do Soweto. No caminho até a Ártia, nossos heróis pegaram um atalho. Pela terra aquática conhecida como... O pântano do Soneto. Pântano do Soneto. Agora. Agora. Ninguém garante o final feliz. Você pode ser esmagado. Levorado por um sapão. Quem sabe? Mas pelo que sei, esse pântano transborda cultura. Os habitantes daí adoram poesia. Você já quis ouvir um cara corres e tá versos? Essa é sua chance. No entanto, você... A conexão tá ruim. Vá pro Luar. Parece que o Bluetooth não funciona bem nesse pântano. Acho que senão vai voltar quando a gente estiver do outro lado. Vai. Pode sair, não? Pode sair, não? Esse inseto parecia muito desagradável. Ai, ele cuspiu. Que bicho nojento. Ele é nojento. Oh, meu Deus. Não tô gostando disso, não. Uau. Olha o tamanho dessa... Hã? Coisa. Anorme e... Irada. O que é isso? Fala, Tô. Um raio verde caiu e fez um barulhão. Esses ninhos de insetos surgiram no chão. Dele, saíram os bichos. Não gosto nada desses insetos arruaceiros. Esse foi seu sueto? A propósito. Nós, caracóis, não somos insetos. Somos moluscos. É bem diferente. Tá bom, minha filha. Meu Deus do céu. Caramba, esse lugar tá cheio de insetos. E uns insetos feio. Onde vai, Andy? Olá, do Edithinho. Tenho uma tarefa pra você, meu amigo Roxo e Roliço. Envolva aquele maldito escudeiro. Eu o expulsei do livro, sabe? Mas ele é um crinqueiro persistente. Ele ainda pode estar por aí, só esperando pra causar problemas ao Enfesaldo. Mas o Enfesaldo vai levar o problema até ele. Use um pouco da minha metabagia e pule nesse lindo portal. Liberte-se dessas páginas e vá pentelear aquela peste. Muito bem. Do que salta, não? Vamos lá. Ah, ele me acertou. Nojo. Ah, mano. A melhor coisa que eu fiz foi comprar essa melhoria. Isso aí. Isso aí. Eu só queria ser um pouco mais maneiro. Vamos lá. Ele sumiu. Ele deve estar no outro reino agora. Será que ele não consegue ver a gente? Para ele, a gente deve parecer só desenhos e uma página. Irado. Vai para lá. O que eu posso fazer aqui? Oh, ok. Mas antes disso, será que dá para explorar aqui? Que bonitinho. Agora eu consigo sair, não tapa. Vem, besouro. Cusão. Porno do caralho. Olha a tua aí. Pronto. É o inimigo. Foi de Valen. A cidade de Townsville. Não, mentira. Não, mentira. Não, mentira. Não, mentira. Não, mentira. Dá para manipular, mas vai manipular. Vale a pena? Deixa eu ver. Vou ter que fazer barulho. O que é que ele faz barulho? Não sei. Se eu sei que a gente vai vir aqui, ó. Vamos sair da porrada. Ai, ai, ai. Ai, para de cuspir. Bicho escroto. O que é pior, o que foge ou o que caga? Ó. Lipei. Vamos pegar o dinheiro. Porque ele é muito sem dinheiro. Porque ele é muito sem dinheiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai. O bicho fica cuspindo nojento. Meu dano de ataque com um x. É muito mais potente. Olha, se tiver conectado, vai ficar querendo. O que é que eu não dou. O que é que eu não dou? O que é que eu não dou? De volta ao nosso mundo. Simples assim. Um monte de curiosidade para saber como é lá fora. Vamos lá, minha filha. Vamos lá, minha filha. O tempo urge. Ai, meu Deus. De novo. Muito bom. Ai. Oh, meu Deus. Eu estou apertando para ativar. Oxi. Achei que tivesse alguma coisa para cá. Toma, toma, toma. Bicho estranho. Eu também posso jogar de longe. Mano, é sério que eu não tenho nada para entrar aqui? Que nojo. Ih, não consigo descer. Ah, pode ter alguma coisa ali no segundo. Meu Deus. É nada. Não, meu Deus. Um inseto enorme estava no meio do caminho. Que inseto enorme? Parece que está cheio de água. Se ele não fosse tão grande, poderia dar a volta e continuar. Então tá, gente. Vamos lá. A gente tirou enorme. Um sapo pequenino observava o inseto. As ruínas estavam cheias de insetos. As ruínas estavam cheias de insetos. As ruínas estavam enormes de insetos. Portão enferrujado estava fechado. O portão enferrujado estava enorme. Vamos ver se vai. Deixa eu ver se eu boto isso aqui. Um enorme, ele é. Aqui embaixo é água. Vamos lá. Vou sair para ver o que eu posso fazer. Se eu entrar aqui, vai valer alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, tá. O fosso de água estava totalmente vazio. O portão estava vazio? Será que funciona? Um inseto vazio estava no meio do caminho. Era isso que eu mais estava afim de fazer do Esquidero Valente, sinceramente. Era eu ter a liberdade de eu simplesmente botar o que eu quiser. O fosso de água estava totalmente cheio. Eu lembrei alguma coisa ali. Será que é a palavra aberto? Pode ser a palavra aberto. Não. O que é isso? Pontinho espelhou pela grade aberta. Ah, tá. Vou aberto aqui. O portão enferrujado estava aberto. O portão enferrujado estava aberto. Obrigado. O sapo pequenino observava o inseto. O inseto pequenino estava no meio do caminho. Ainda mais, setinho. Mandou bem, pontinho. Você entende bem o poder das palavras. Tudo tão incrível. Seu nome pequeno, cheio, vazio. Mudando as palavras só pode mutar bem. Tudo. Acho que a história desse nome é imutável, né? Acho que não. Talvez os personagens também não sejam, sabe? Tá, eu quero... Fechado vai continuar fechado. Eu quero um sapo enorme. Agora que não estou aqui. Dinheiro. Grana Bufunfa Ah, Martinha Não tava pensando nela agora Dá pra comprar o ataque giratório Segure e solte a LT pra resolver um ataque giratório Não, não quero testar porra nenhuma, mano Olha Fala tu A passarela estava destruída Uma vitória errada pequenina e lutuava na mágoa Vamos fazer uma besteira Será que eu posso pegar aqui o... O enorme do sapinho? Já ficou enorme, sapinho? Então eu não preciso mais nada Vamos ver Uma vitória errada enorme Já flutava na água Ai, que linda Que graxinha Oi, que graxinha Não, não tem nada que eu poderia trocar Uma vitória errada cheia Uma vitória errada vazia Não tem nada ali que eu posso trocar E aqui Aparentemente não dá pra trocar nada Então É esse aqui mesmo Um beijo pra quem é DJ Um beijo pra quem é DJ Um beijo pra quem é MC Oh, meu Deus Tadinho Olha lá Um próprio peixinho se está batendo Amigo Como é que eu faço? Ou dá pra passar por aqui É minigame, é? É minigame Oh, meu Deus Oh, meu Deus Jesus Jesus Cristo E aí? Peixe capturado O escudeiro valente Devolveu o peixe à água Com cuidado E lá Ele recuperou A compostura Ufa, muito obrigado Nobre viajante Meu nome é Peixoto E eu sou um peixe Peixoto Um raio verde Me jogou para fora d'água Dominado pelo medo Me debati sem parar Até que com a mão Você conseguiu me segurar Sou eternamente grato Mas infelizmente Preciso partir Pois minha amada Nada por estas águas Com avidez Eu não posso descansar Até encontrá-la outra vez Boa viagem Meus nobres salvadores Tá boa Peixe bem articulado Espero que ele encontre seu amor Que é uma sapa Não sei Não sei Acabou a música Nossos heróis Seguiram em frente As melodias do dia Começaram a desaparecer Noite E a luz Começou a diminuir Oh Eu posso tirar ali Eu vou poder voltar Na página Agora Era noite no pântano O pântano fica misterioso A noite Será que eu sou Esses sapos cantores É de maneira Que maneiro Que maneiro Suspir nada não A ponte Quebrada Tadinha Vamos lá Vamos tentar Arrumar no dia Com licença Ah tá Eu tenho que entrar aqui Fala tu Agora era dia no pântano Ah que bonitinho Eles trocam de lugar Então eu vou ter que deixar Essa noite aqui Porque às vezes Acho que eu vou ter que Trocar de lugar com eles Então eu vou ter que E aí Ah O que é isso aqui? Espalha Correcionável Nossa Credo Curuzes Muito bom Solid Ponte sólida Oh meu Deus Eu tenho que tirar a porcaria da noite Tadinha de novo Mas não vai fazer sentido Vai lá Vai lá, vai fazer isso aqui Vem aqui Aí eu venho aqui Oh meu Deus Não, não vai Como é que vai fazer isso? Como é que vai fazer isso? Se eu botar noite Se eu botar noite Eu não consigo ir para a esquerda Como é que eu faço? Agora era noite no pântano Se eu trocar a noite pelo dia Eu libero esse daqui Cantor Mas eu não vou conseguir voltar Ele é até ali Eu não consigo passar Será que eu tento? Não Calma aí Calma aí Vamos pensar um pouquinho Se eu boto dia Todos da esquerda liberam espaço Se eu boto noite Todos da direita levam espaço Mas aquele outro lá Não me deixa Eu posso fazer isso Cana noite de viradias Sapinhos vão para trás Se você colocar um bloco atrás de um deles Não tem como ele fazer isso Amiga É sério? É sério? Ô meu amor Vou tentar fazer isso aqui Vou tentar fazer isso aqui Eu vou tentar fazer isso aqui Eu vou tentar fazer isso aqui Com o curso para baixo Eu vou tentar fazer isso aqui Eu preciso ter queimar Para tentar fazer isso aqui Mas eu vou tentar fazer isso aqui Amiga Vem cá aí. Vamos lá. E isso, agora sim. Finalmente. E dá para eu sair? E aí? E aí? E aí? Ahn... Oh, meu Deus! Não, meu Deus! Meu controle! Meu controle! Desconectou! Calma aí! Consegui retomar o controle, mas... Ele está estranho. Eu vou ter que entrar na hora? Quando estiver vindo, então. Oh! Putz, que isso! Se liga na habilidade! Muito bom! O bicho consegue me atacar de longe. Com precisão ainda. É tudo isso que eu preciso. Precisão, né? Otário! E aí? Toma! Oi! Não tem jeito. Não tem jeito. Ah, rapaz! Não tem nada. Vou ter que voltar para lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tudo bem? E vem para cá, e vai para lá, e vem para cá. Ele vai para cá... Ai graça de liberar aquele lado lá! Pronto, aventureiros, talvez vocês possam me ajudar Mas acaso você assiste de insetos voadores? Por favor, expulsem esses baderneiros Pode deixar a mão no caracol Quidero, suas paradas parecem bem afiadas, mas Se você não amaneçou naquelas pragas humidoras, melhor usar uma arma de longo alcance Acho que tem alguma por aqui Uma arma de longo alcance? É, vamos olhar por aí Não tem alguma coisa presa embaixo d'água Mas como você não está com um pouco de magia? Nunca consigo fazer isso direito Mas bom, acho que é uma primeira vez pra tudo Rapazes, melhor vocês se afastarem Vai, vai Minha nossa, deu certo mesmo Digo, tcharam Legal, né? É um tronco grande Também uma arma de longo alcance, só se você ameaçar ele Não, minha senhora, isso aqui é bom pra eu chegar lá Dá pra falar com a criancinha? Ah, rude Um portal Viu? Eu tenho a sensação de que não vamos encontrar uma arma jogada aqui no pântara Digo, alguém já viu um caracol usando um arco? Eu não Mas quem sabe você encontre algo lá no outro reino Então vamos 3D Eita, rapaz O que é isso? Só foi o Sam, não foi? Mexeu em tudo É ela A carta de Magic Que loucura Que loucura Olha isso aqui Como foi o Sam, meu Deus Tô bom Fala aí Sou eu, Barbinha O meu Barbinha Falante Esse é o meu nome completo Sou um brinquedo inspirado no personagem Barbinha Do livro Escuteiro Valente Meu Barbinha Falante Que bonitinho É metalinguagem Mas meu conselho é bem útil Se estiver procurando uma arma de longa câncer Uma guerreira élfica aqui da região Tem uma Ela mora em uma carta de jogo Você vai encontrá-la lá em cima Talvez ela tente disparar a flecha em você Mas não é nada pessoal Não, é que é culpa do Magic mesmo Que é Bicho de Magic Que é tudo surtado Louco Das ideias Nojento Vamos lá Vamos lá Prontinho Nos encontramos de novo Mas parece que há perigo no horizonte Os seres mais inconvenientes do pântano do soneto Escaparam do livro Mas ao menos parece que você está bem equipado dessa vez Extermine esses invertebrados Imediatamente Vem na mão Por que você não? Veja Está um negócio ali Onde está E mira Escute Muito bom Muito bom Muito bom Tudo que eu queria que ele escorregasse Mano, pelo amor de Deus É a segunda vez que ele escorrega Parece que tem muita coisa pra fazer Muito bom Muito bom Boa, Pontinho Meu Deus Ah E Sair É, acho que já foi, não tem muito o que fazer pra voltar Esse vai ser aquele tipo de jogo Vai ser um saco pra você platinar Então me recuso Não platinarei Ah Ah Tá Nossa Tá faltando Tá mesmo Esse corno Aí Ah não Agora que eu vi Para Vamos ficar quietos Enquanto me matarem Eita Os inimigos Os inimigos Vamos falar, a melhor coisa que eles fizeram é ser extremamente estilizado, nossa senhora. Tudo linda, linda de se ver. Sai para lá. Ok, isso foi estranho. Ah, Elfa! Vamos sair da porrada? Eu sei que vai ser um... O que é isso? Outro invasor? Posso ver a malice em seus olhos. Tá bom, Aluínia. Vem na mão então, sua corna. Mostre do que é capaz, Patife. Pontinho tentou falar com a Aluínia. Agora não é hora de conversa e sim de lutar. Errou o ataque. Sofreu dano. Você não vai ter esse arco. Mas vai sentir a fura dele. O que foi? Errou. A saravada! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você não vai esquecer a canção das minhas flechas tão cedo. Parece que você está muito a fim de conversar. Eu? Não. Põe a ponta dessas flechas, canalha. A insistência em conversar é cansativa. Você está ficando insuportável. Vejo pânico em seus pequenos olhos. Agora não há hora de conversa e sim de lutar. Não fala com o canal. Ela está começando a se repetir. Como se você se arrependeu de desafiar uma Elfa da Floresta? Mas eu não me desafiei, minha filha. Não, ela vai morrer. Pontinho, sou eu, Coralina, larva da biblioteca. Sua situação parece desesperadora. Deixe-me revigorar você. Ponto. Sua vitalidade foi restaurada. Eu também aprimorei suas capitalidades dos ofensivos. Felizmente, Pontinho, é um feitiço único. Não posso mais te revigorar. O resultado desse embate é só depender de você, escudeiro valente. Essa feitiçaria não é nada. Eu falo com você de uma vez por todas. Lute! Toma! É assim que você quer? Então eu vou meter a parada em você. Sou escrota. Ridículo. Você não desiste mesmo, né? Tratante. Você ainda persiste, invasor. Prefiro destruir esse arco elf ou entregá-lo a você. Os elfos nunca vão permitir que suas armas sejam usadas para o mal. Pode dizer isso ao seu chefe. Qual era o nome dele mesmo? Ah, é. É Enfisaldo. Pontinho, você ouviu isso? Parece que ela confundiu você com um dos agentes do Enfisaldo. Vale com ela, Pontinho. Diga a verdade. Acho que posso replicar um feitiço que ela lançou para ganharmos tempo. Agora, vamos acabar com isso. Você espera que eu acredite nisso? Seu inimigo? Como assim? Estou tentando impedir os planos nefastos dele, então você não é um lacaio dele? Certamente não. O Pontinho é um campeão do seu reino, que luta para derrotar o Enfisaldo Vigarista e acabar com as travessuras dele. É mesmo? Agora que eu estou olhando mais de perto, bem que ele parece ter um semblante um tanto heróico. Aluminia. Pedimos as mais sinceras desculpas pelo transtorno que causamos. Estamos procurando uma arma para acabar com o caos que o Enfisaldo causou. Seu arco élfico pareceu ser muito útil nessa empreitada, mas não queremos causar nenhuma confusão na sua floresta. Tomei uma decisão. Vou te emprestar o arco élfico. Qualquer inimigo do Enfisaldo é meu amigo. Agora eu vejo sua hora de bondade, Pontinho. Ah, agora, né? Palhaça, ridícula. Rapaz, um arco élfico de Magic. The Gathering. Vamos lá. Quando o arco terminar de te ajudar, ele vai voltar para essa floresta. Boa sorte na sua missão, jovem Pontinho. Nossa batalha foi muito estimulante. Arranjou o que fazer. Você pegou o arco! Somos uma boa equipe, não acha, Pontinho? Bom, parece que as forças do Enfisaldo deram um jeito de sair do seu livro. Isso não é um bom sinal. Pule nesse papel adesivo. Assim você vai conseguir descer até a mesa e voltar para o seu livro. Não consigo subir. Tá bom. Vamos lá, né? Pontinho, bem-vindo de volta. Você achou que estava procurando? Isso aí, rapaz. Vai lá dar munição neles. Ah. Insetos. Meu Deus. Pontinho preparou o arco élfico. Era hora de testar o poder dele. Deve ser tirar o Álvaro. É com um Álvaro. Ah, posso segurar. Nossa, que rei alto. Pontinho tensionou o arco máximo que pôde. e disparou bem no olho da criatura. É difícil de mexer. Não, não, não. Errei. Não, não consigo. Não, não consigo. Meu Deus. Quase que foi 100%. Eu acho que deveria ter alguma conquista 100% dessa aqui. Eu não consegui. O esbudeiro valente destruiu os insetos. Bom, se tinha... Dane-se. Nós agradecemos do fundo dos nossos corações de Molusco, mas esse não foi o fim dos insetos. Também esquem mais pela frente. Dizem que o líder deles é um inseto grande e repilante com olhos brilantes. Fiquem atentos, aventureiros, e boa sorte. Obrigado, com licença. Você é um tesouro, meu rapaz. Nunca vi tanta valentia. Agradeço. Fala, ator. Vocês chegaram a Caracópolis de janeiro? O quê? Caracópolis de janeiro. Uma bela cidade pacífica. Pelo menos era. Alguém escapuliu uma escada com perfeição. Alguém esculpiu uma escada com perfeição. Fala, ator. É o famoso escuteiro valente? Inesperado de vir por essas terras. Já lemos todos os seus livros e ficamos maravilhados com as suas aventuras. Sabe, nós não nos aventuramos muito, pois somos caracópolis. Uma vez eu caí em um buraco. Mas acho que isso não se compara às suas aventuras. Você escreve sobre elas de um jeito tão vívido. Sou muito fã do seu trabalho. Talvez... Ah! Talvez você possa nos ajudar. Esses insetos terríveis destruíram a nossa cidade. Roubaram obras de grande renome. Especificamente os dois volumes da coletânea de Concha de Assis. Escuteiro valente, por favor, derrote os inimigos e recupere os livros para nós. Amigos caracóis, podem deixar. A gente cuida disso. Ou será que não? Vou falar com a mulherzinha aqui. Oi, meu amor. Como é que vai? Pegaram coisa nova? Tem melhor de dano de espada. O que é isso? É isso. Não tem mais dinheiro para nada. Ali o esculpio. Há 10 insetos aqui, no lado esquerdo. Dá o de todos eles e pega o livro. Tadinho. Uma celebridade me salvou. Tem um bloco Ah, escada Tá Aqui havia uma escada de pedra Sim Que habilidade Vamos ver Que forma azura Fala tu Salvou a minha concha, valeu Maravilha das histórias de concha de Assis Segundo o valente vai salvar o dia Alguém escupiu um bloco com perfeição Ah Tá Peguei o volume 1 Pandora volume né Volume 1 devolvido Graças a vocês Que está a chave para pegar o segundo livro É gente Eu acho que vou ficando por aqui A gente tenta pegar o segundo livro Na próxima Tá Tchau, tchau 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 Tchau